Ela é sua paz Ai, papai 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 Ela é minha paz Ela é quebrou todas as isicadas Ela é minha paz Ela é minha paz Ela é minha paz Ele é meu Pai Ah, quebrado todas as caçadas E não há um ser Ele é minha paz 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 Ai, papá Ele é minha paz 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 Mas é o aberto de luta É o aberto de luta Ele te vai ajudar Ele te sustenta Ele te vai ajudar Ele te vai ajudar Ai, papá Ai, papá É o aberto Santo Santo Amém, Deus É o aberto O aberto de luta É o meu deus É, com a narina